Fala amigos, não é ainda veio falar sobre Shouchan no Tsugakuro, que era o anime dessa temporada e que ele teve o seu último episódio, que foi o episódio 12. E nesse vídeo a gente vai falar se esse anime tem chance ou não de uma nova temporada, ou seja, a segunda temporada. E bom, logo no início do vídeo eu queria pedir a você pra tá deixando o like nesse vídeo e se inscrever se você não for inscrito, você sabe, assim você me ajuda pra caramba. E a gente tá muito perto pra chegar nos 3 mil inscritos, então dá essa força aí pra gente. E bom, vamos lá, pra começar esse anime ele não foi tão recebido no Brasil. E em outros países também eu não sei dizer, eu sei dizer do Japão. No Japão, pelo que pareça, apesar de ele não ter notícias, envolvimento da equipe, porque eu não vi em nenhum site o estúdio se preocupando em divulgar o anime. O que é isso é preocupante, porque quando um estúdio não tá se preocupando em divulgar o anime, eu não sei o que passa na cabeça deles, porque é algo que tem a ver com eles. Porque vai ter o dinheiro ali envolvido, então eu não sei o que aconteceu com esse anime porque ele não teve envolvimento do estúdio. Mas sobre aqui no Brasil ele também não teve nenhum envolvimento, não teve também youtubers falando sobre ele, não teve canais americanos, que eu também procurei pra saber se tinha algum falando sobre reviews do episódio e tudo mais. Não teve. Teve alguns canais que fizeram só um tipo impressões, sabe, falando sobre anime, sobre esse anime, mas nada assim que ajude a divulgação desse anime. Então é algo que deixa bem assim a chance desse anime a ser popular. Mas pelo que pareça, em questão de popularidade pra saber como é que tá esse anime, lá no site Mining Ministra ele tá com uma nota de quase 8. Ou seja, o anime é popular e eu fico impressionado com isso. Como que isso pode ser possível? Porque o anime não é tão bem recebido, mas ele tem popularidade, tá ligado? Isso é meio que impossível de acreditar. Mas aí na questão do anime, o enredo dele é tipo, sem noção. Porque não tem história. É basicamente isso. Não tem história. No anime é basicamente você acompanhar o caminho da escola de uma garota indo pra escola. É basicamente isso. Então por isso que muita gente acaba criticando esse anime, fazendo críticas destrutivas desse anime. O que acaba prejudicando o anime, mas porém, né? Como a gente vê na nota do site Mining Ministra, parece que isso não afetou tanto o anime. Ainda mais agora que o anime terminou, a gente pode ter a nota dele ainda aumentando ou quem sabe diminuindo, né? Porque sempre depois que o anime termina, as pessoas acabam alterando a sua nota. Mas em outra coisa que faltaria aqui pra dizer é a questão do Blu-Way. O Blu-Way ainda não tem. Pelo que me parece, não tem. E esse anime aqui, ele tava tendo até os anúncios de produto, tá ligado? Sempre tem produto nos animes. E eu até vi os anúncios de fotos dos produtos que ia ter e tudo mais. Só que eu não vi nenhum Blu-Way ou dados de vendas dos produtos. Mas enfim, é isso. Eu vou ficar devendo a questão dos dados do Blu-Way. E assim que sair, eu vou deixar aqui nos comentários. E fica ao seu critério se você quer ou não. Se você quiser salvar esse vídeo pra saber se esse anime realmente tem chance ou não. Porque com o que eu disse aqui, não tem como dizer o certo se esse anime tem chance ou não. Só com isso aqui, daria pra dizer que esse anime não tem chance. Porque, pô, realmente o anime foi destruído. Ainda mais aqui no Brasil, que as pessoas sempre dando críticas destrutivas sobre esse anime. Mas é isso mesmo. Tem que esperar os dados pra gente ter uma certeza absoluta. Tipo, certinho se esse anime tem chance ou não. Na minha opinião, eu acho que esse anime não tem chance pra nova temporada. Eu gostei, sério. Eu gostei muito desse anime. Era um dos animes de comédia que eu mais tava gostando. Depois de Granblue, né? Porque Granblue é o melhor anime dessa temporada de comédia. Realmente. Você tem que concordar comigo se você assiste Granblue também. Enfim, é basicamente isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Sério, é muito bom mesmo saber que você assistiu até aqui. Eu acho que poucas pessoas devem assistir até o final do vídeo. Mas enfim. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. E ajudar a alcançar os 3 mil inscritos. Porque estamos muito perto mesmo. E não se esqueça de deixar o like. Porque você sabe, meu garoto. O like leva esse vídeo a mais pessoas. E assim eles começam a conhecer o canal. Que é o Pro nos Animes. Mas enfim. Espero muito que você tenha gostado. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho